E essa que eu vou dar agora, eu vou pedir até um pouco de empatia da parte de vocês, porque me abalou demais esse caso. É o caso da Caroline Vitória, de 20 anos, mulher, mãe, essa que está aparecendo na sua tela. Na madrugada dessa quarta-feira, ela infelizmente entrou para a estatística do feminicídio. Décima quinta mulher assassinada só este ano. Caroline, antes de ser assassinada, tirou essa foto que apareceu aí, numa academia, jamais imaginava o que ia acontecer com ela. Essa foi a foto. Apenas 20 anos de idade, gente, uma filha de 6 anos. Ela foi assassinada a facadas, dentro da própria casa, no conjunto João Alves Filho, em socorro. O crime foi praticado na frente da filha, de apenas 6 anos. O principal suspeito, como é o mais comum na maioria desses casos, o ex-companheiro. As primeiras informações, repassadas por vizinhos do casal, que já havia se separado recentemente, disseram que esse homem não aceitava o fim do relacionamento. A polícia informou que o suspeito também teria ferido a irmã dela. Na tentativa de proteger, ela também foi atingida com um golpe de faca na orelha. A gente vai trazer uma reportagem. Vamos depois trazer alguns detalhes específicos do Douglas Magalhães, em uma outra reportagem. E depois eu quero conversar com você que está em casa, que a gente sempre bate um papo quando acontecem coisas nesse sentido. Primeiro, vamos conferir a reportagem de Aline Aragão. A foto mostra Caroline Vitória momentos antes de ser assassinada. Ela fez a postagem na academia, sem saber que seria a última. O crime aconteceu nesta casa, na Rua 16, no conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro. Era por volta das quatro e meia da manhã. Caroline Vitória Soares de Souza tinha 20 anos e foi morta a facadas na frente da filha de apenas seis anos. Ferida, Vitória subiu a escada para pedir ajuda à vizinha, mas já era tarde. Os vizinhos acordaram com os gritos da criança e narram com detalhes os últimos momentos da jovem. Eu mesmo acordei com a zoada da criança, pedindo ajuda, pedindo ajuda, falando pelo nome da vizinha e falando que a mãe estava ensanguentada, estava cortada, estava cortada. A criança também se entendeu muito direito, né? Foi quando a gente desceu, quando eu abriu a porta e o portão travado e ela pedindo ajuda, pedindo ajuda, que a mãe estava cortada, estava sangrando. A gente chegou e primeiro ligou para a polícia, ligando para a polícia e tentando abrir o portão. Viram eles lanchando aí na esquina ontem de noite, só que eles voltaram para casa como tudo normal, né? Ele estava agindo normal e eles estavam dormindo e a filhinha dele presenciou tudo e me contou que ele começou a brigar com ela, acordou do nada e começou a brigar, aí pegou a faca para ela. Aí a filhinha dele acordou e falou, pai, pare, que ele já estava com a faca apontada para ela. Aí ele pegou e parou, aí a irmã dela entrou no parto e ele pensou que ela ia chamar a polícia. Ele foi lá e falou, você vai chamar a polícia, você está chamando a polícia? Ela é o mesmo não. Ele pegou a faca e deu a facada na orelha dela. Ainda de acordo com os relatos, o homem pulou o muro e fugiu a pé. Enfiou a faca nela, depois ele botou o bloco por trás, enfiou a faca na fechadura para ela não abrir e pulou e saiu correndo. Fugiu pulando o muro, né? Foi, fugiu pulando o muro da casa. Eu fui abrir o portão da minha casa, na hora eu vi, aí eu entrei correndo para ele, não fazer nada, né? Também comigo. Você viu quando ele saiu correndo por aqui? Vi, vi quando ele saiu correndo por aqui. Segundo os vizinhos, Vitória era natural de Pernambuco e morava nesta casa há cerca de um ano, com uma irmã e a filha de seis anos. E estava em processo de separação do companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Ainda de acordo com as informações, o suspeito já vinha fazendo ameaças à vítima. Ela não queria mais relacionamento mais, não estava dando certo. Aí mandaria para o lugar dela e ficava no dela, né? Mas ele não aceitava. Ela sempre relatava isso? Ele não queria separar, separação, entendeu? Aí não deu certo, né? Não sei o que. E ele ameaçava que separasse, não ia deixar ela em paz? Não ia deixar ela em paz. Eu matava ela e ele se matava. Caroline Vitória trabalhava em uma pastelaria, estava de férias e planejava viajar para Pernambuco, onde mora o pai. O suspeito é natural de São Paulo. Trabalhou como motorista de aplicativo e motoboy, mas atualmente está desempregado. Gente, eu vou para um rápido intervalo. Na volta vocês vão saber como é que está a irmã de Caroline, que foi atingida com essa faca. Como é que estão os familiares? Onde vai ser o sepultamento dela? A gente conversa na volta. Acredito que você, do outro lado, também esteja, de alguma forma, abalado, emocionado. Vocês sabem que esse tipo de caso realmente mexe muito comigo. Mas eu vou retomar aqui a energia. E na volta do intervalo, a gente se aprofunda nesse tema. Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Vamos continuar falando do feminicídio de Carolina Vitória, de 20 anos. O que está aparecendo aí na sua tela. Gente, o repórter Douglas Magalhães, ele esteve no local onde tudo aconteceu. E foi além das informações que nós já tínhamos. A Aline Aragão foi a primeira a chegar. O Douglas Magalhães chegou em seguida. A gente acompanhou a reportagem dela com os depoimentos muito significativos. Das pessoas dizendo que a criança de apenas seis anos, filha do casal, que presenciou tudo, saiu gritando, desesperada, que esse homem fingiu na rua que tinha sido assaltado. Mas o que eu chamo a sua atenção agora é de que muito se diz que o crime é cometido por um impulso, por uma raiva, por algo que acontece subitamente. A gente vai provar que antes do feminicídio, muita coisa acontece. Inclusive, o feminicida preparou em detalhes a morte desta mulher. E quando eu digo para vocês preparou, é na parte prática mesmo. Ele usou telhas para fugir, já tinha colocado antes do crime as telhas num lugar estratégico. Ele levou o dinheiro desta mulher porque ele sabia o dia que ela ia receber. Receber salário, férias, ele levou tudo. Levou cartão. Eu vou mostrar agora todas essas e outras informações na reportagem de Douglas Magalhães. Rua 16, casa 90. Esta casa foi palco de um feminicídio na manhã de hoje. Mais um feminicídio registrado no estado de Sergipe. Feminicídio em que acontecem porque as mulheres acabam baixando a guarda. Um caso recente em Itabaiana, uma mulher estava casada, apanhava constantemente e foi para a polícia e recebeu uma medida protetiva. Ele não poderia se aproximar dela. Então, ela foi até a justiça, pediu para acabar com a medida protetiva, ele voltou para casa e voltou às velhas práticas. Resultado, ela foi para a polícia, fugiu para a casa da mãe e lá foi assassinada na frente das duas filhas da mãe e do pai. Hoje aqui não foi diferente, na rua 16, na casa 90. Uma jovem, 20 anos de idade, mãe de uma garota, ela teve o bebê aos 13 anos de idade, morava com um homem natural de São Paulo. Ela, da cidade de Catende, lá no Pernambuco, conheceu ele por lá, veio morar em Capela. Resultado, eles também se desentenderam. Ele teve que sair de casa, mas ela ficava com aquele negócio, está com pena porque ele não tem onde morar. E abria as portas da casa para que ele pudesse dormir, lavar roupa, fazer algumas coisas. Hoje de manhã, não se sabe o que ocorreu aí dentro, mas a vítima estava com a filha de 7 anos e uma irmã que morava com ela. Houve um desentendimento, ela foi esfaqueada no pescoço. O acusado fugiu da cena do crime, mas já está devidamente identificado e a polícia está trabalhando no caso. A Secretaria da Segurança Pública, diante da repercussão do crime, já emitiu uma nota dizendo que a polícia vai se empenhar para prender o criminoso. Este feminicida que causou uma tristeza muito grande aqui na rua onde a vítima morava. A rua 16, na casa 90. Se não quero que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Então, gente, eu falei sobre a telha, foi ao vivo que o Douglas Magalhães noticiou isso, mostrou para quem estava em casa, essa telha ao lado da porta, que ele explicou que teria sido colocada antes do acidente. Antes do acidente, não, antes do assassinato. Acrescentou que foi levado aí o cartão dela, o salário e até o dinheiro das férias. Aí a gente tem tanta coisa para analisar. É uma mulher que tinha uma medida protetiva, que acredita na redenção masculina, acredita que ele vai mudar, retira a queixa, né? Enfim, ele tenta se reaproximar. É tanto desdobramento que eu só tenho uma coisa para explicar para vocês, que é o seguinte. Esta menina de 20 anos tinha um relacionamento desde os 13. Ela possivelmente não sabia sequer viver de outra forma, a não ser com esse homem. Mas ainda assim, ela tentou sair dessa relação. Vocês estão vendo uma cena, gente, de uma criança de 6 anos que viu tudo isso. E agora vive perguntando sobre a mãe. O que responder para uma criança de 6 anos que presenciou a mãe ser assassinada pelo próprio pai, a facadas, perguntando, minha mãe vai ficar boa? Ela é tão novinha que ela não tem nem dimensão que a mãe morreu ainda. Como os pais de Camila Vitória, de 20 anos, vivem o luto se o assassino da filha sequer foi preso? Se agora eles precisam ter discernimento para cuidar dessa neta, para criar essa neta. Uma criança que sonha em ter a mãe de volta, que precisa lidar com esse sentimento confuso de ver o pai que ela ama esfaquear a mãe até a morte. Uma menina que vai ficar com marcas permanentes. Ela vai passar a enxergar o mundo como um perigo, um lugar inseguro, que a gente deve ter medo. Só para vocês terem noção, gente, ano passado foram mais de 2.300 crianças órfãs do feminicídio em todo o país, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Definitivamente, antes de dizer que mulher não termina uma relação violenta porque gosta de apanhar, lembre do caso de Camila Vitória, que terminou e foi assassinada. Ou de Tiffany, que levou 44 facadas depois de terminar a relação e no instinto de sobrevivência, enquanto levava as facadas, inventou que estava grávida para o agressor parar. Foi dessa forma que ela conseguiu sobreviver a 44 facadas. A inércia, a falta de ação da mulher, de sair dessa relação, pode vir da vergonha, do medo de morrer, do nosso julgamento e também da omissão do Estado. Essas mortes são evitáveis porque uma série de violências que vem antes, o feminicídio e a consequência. Que tenhamos, gente, um olhar mais cuidadoso para não contribuirmos com essa sociedade que banaliza a violência contra a mulher. E eu confesso para vocês aqui que eu estou com a garganta, com um nó aqui na garganta. Para mim é difícil olhar essas imagens, imaginar que essa mulher de 20 anos se bateu por essa escada, correu dentro de casa e uma criança de 6 anos viu isso tudo. Uma criança que devia estar tendo um lar de proteção e viu, presenciou o pai esfaquear até a morte a própria mãe. E a crença na impunidade, a audácia desse homem é tão grande que ele esquematizou tudo, um processo de fuga. Quando viram ele ensanguentado na rua, ele disse que foi vítima de um assalto, que ia para a delegacia fazer a denúncia, enquanto isso uma criança pedindo socorro. Socorro, minha mãe está sangrando, está queimada, não sabia direito o que dizer essa criança. Uma criança que está perguntando, minha mãe vai ficar boa? O que dizer para essa criança, gente? Se a gente não se sensibiliza, quem vai se sensibilizar? Eu vou chamar ao vivo aqui o repórter Marcos Couto, que tem outras informações desse caso. Boa noite, Marcos. Situação complicada, difícil segurar essa emoção aqui diante de um crime tão brutal. Exatamente, Mariana. Boa noite. Se é que podemos dizer boa noite. Numa cena tão triste como essa e, mais uma vez, a mulher vítima. Carolina Vitória morreu dentro de casa. Foi aqui na rua 16, no conjunto João Alves Filho, no município de Nossa Senhora de Socorro. Sobre a questão de familiares de Pernambuco, já que o pai mora lá, foi o responsável em ir até o IML de Sergipe e liberar o corpo, que saiu por volta das 4 horas da tarde com destino a Pernambuco. Já a irmã de Carolina Vitória, que foi golpeada com corse de faca na cabeça, na nuca e na orelha, essa já foi liberada do hospital e também seguiu para Pernambuco. Trata-se de Ana Cláudia, uma testemunha ocular do crime. Falando no crime, Mariana, teve outros pontos que não entraram na história nos primeiros momentos. E a gente agradece a Lina Aragão, ao nosso Douglas Magalhães. Foi nessa residência, como já foi citado, aqui atrás dessa porta existe uma casa e onde morava Carolina Vitória, a sua filha e a irmã, a irmã Ana Cláudia. A filha de seis anos, quase sete, estava nessa residência quando tudo aconteceu. Mas um fato que chamou a atenção é que o suspeito, conhecido como Júnior, já tinha tramado, arquitetado, como você colocou bem no início dessa reportagem, Mariana. Ele já tinha tramado tudo. Aqui atrás desse muro existem tijolos e telhas. Essas telhas serviriam para ele escalar este muro da parte de dentro e vir aqui para fora. Porque ele tramou tudo para cometer o homicídio. Ele já estava separado da Carolina, Caroline, mas insistia em reatar o relacionamento, o que ela não queria mais. Ela estava chateada com algumas coisas que ainda não foram reveladas à polícia. Mas o que se sabe é que ela não aguentava mais o relacionamento. Mas de vez em quando o Júnior frequentava a residência, porque vinha visitar a filha, a filha do casal. E na noite anterior ao crime, o Júnior teria dito, vamos aqui lanchar uma lancionete aqui próximo ao Conjunto João Alves. Eles foram lanchar e no retorno, ela disse, Júnior, está ficando tarde, é melhor você ir para casa. Aí então entra a filha pequenininha, mãe, deixe o pai ficar, deixe dormir aqui. Há uma suspeita que ele também tramou e trabalhou a mente da criança. Para quê? A criança pudesse convencer a mãe a que ele ficasse, passasse mais uma noite. E assim foi feito. Como ele queria. Ficou dentro da residência e esperou chegar à metade da madrugada, por volta de quatro horas da manhã. Ele estava no sofá, levanta e aí cria uma cena, uma situação. Ele teria dito, você vai ficar comigo ou não vai? Criando uma situação de discussão. Era uma espécie de motivo. E aí entra a discussão entre Caroline e o Júnior. Ele então pega um travesseiro, isso não foi contado ainda na história, ele pega um travesseiro e tenta sufocar a ex-companheira. E nesse tentar sufocar a irmã, Ana Cláudia, que também morava e mora nessa residência, vai socorrer a irmã. É quando ele, o Júnior, de posse de uma faca, começa a ameaçar a ex-cunhada. Que tenta desapartar e é golpeada no pescoço, na cabeça e na orelha. Ensanguentada, ela corre para esta porta para pedir socorro. Só que o volume de sangue era tanto que ela não conseguia enxergar o trinco para poder sair. E ela pedia socorro, pedia socorro. E é quando ele começa a golpear, com vários cortes de faca, a ex-companheira. Que mesmo ensanguentada, escala uma escada aqui de alvenaria, ou seja, de cimento. Um andar de cima para pedir socorro. Bate na porta, mas não é atendida. As pessoas temerosas? Porque o homem que estava agredindo a ex-companheira, estava com uma faca, uma arma branca. E ninguém queria se meter. Mas, o homem, como tramou tudo, ele coloca a faca aqui, trava a porta, escala entre os tijolos e as telhas. E segue e foge com o destino ignorado. Mas uma família que mora aqui na rua 16, acolheu a criança, prestou socorro a Ana Cláudia, que é a irmã da Caroline e a própria Caroline. Essa família ligou insistentemente para o SAMU, para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ligou para a polícia e socorreu a criança. Quando eu falo uma família prestativa e uma vizinha... Nossa senhora Nete. Licença, senhora Nete. Com a sua permissão, eu vou sentar aqui. A senhora, mesmo de um drama como esse, foi socorrer a vítima, socorrer a irmã da vítima e a criança. Boa noite. Boa noite. Foi assim? Foi, exatamente. E aí? E aí a criança ficou aqui comigo, enquanto ela ia para o hospital, levar a irmã. Ana Cláudia? Sim. Ana Carla. E a mãe ficou comigo aqui, até ela voltar. E a criança dizia o quê a todo instante? A mãe vinha para casa, se estava viva. Eu digo, sabe, a mãe está viva, está no hospital, ela vem já. Mas não falei que ela morreu. Se eu falasse, era pior. A bichinha da dora chorava. Eu recebi a informação de uma pessoa, que preferiu não se identificar, que a história que eu narrei anteriormente, no começo, foi essa. Foi a lanchonete, ele tramou tudo e inventou essa história e possivelmente seduziu a criança ou orientou a criança para que ele ficasse para mais uma dormida. Foi assim? Foi. Deve ter sido, né? Ele sai para lanchar, aí ele seduziu a cabeça da menina para poder pedir, né? Foi isso mesmo. A Ana Cláudia recebeu alta... Ana Carla, perdão, eu não sabia direito o nome dela, mas Ana Carla, ela recebeu alta médica por volta de que horas? De que horas ela chegou por aqui? Ela chegou? Chegou aqui umas três horas. No início da tarde? Três horas. Ela foi para a delegacia, né? Viu pegar a sobrinha? Pegar a sobrinha. E o pai dela chegou, Pernambuco, para levar ela. Ele foi para Pernambuco. O sentimento dos vizinhos aqui? Triste, né? Todo mundo ficou abalado, né? Conheci a área do mundo, né? Conheci a gente, passava muito com ela, né? Sim. Ficou todo mundo abalado. E a senhora, com os demais familiares, foram dar socorro? Socorro. Socorro e ela, a irmã dela. Mas demorou muito? Mas demorou muito, a ambulância demorou muito a vir. A ambulância demorou muito. Se a ambulância estivesse vindo cedo, ela tem a sobrevivida. Está perdendo muito sangue. Perdeu muito sangue. A senhora bateu. Eu vou aqui rapidinho com a Sara. Se eu for para chegar aqui, Sara, você foi até o portão, bateu, tentou abrir. Foi uma verdadeira guerreira, né? Foi, né? Ela começou a gritar, Sara, me ajude, me ajude. Eu tentando abrir o portão, eu e o outro vizinho ali também, dentro do chute, empurrando. Metei a chave lá, tentava abrir. Só que não conseguia de jeito nenhum. Eu ia pular o muro com a escada, só que a escada foi muito baixa. Aí o pai da minha amiga achou um pé de cabra e quebrou o portão. Aí ela conseguiu sair na hora, desesperada, né? Implorando. Minha irmã, Sara, minha irmã morreu, minha irmã. A menininha veio logo para os meus braços, né? Me deu logo um abraço. Aí depois eu fiquei sentada com ela. Toroci ela, lavei as perninhas dela, que estava toda suja de sangue, vestido. E foi isso, né? Muito triste, infelizmente, aconteceu isso, né? Não sei nem mais o que falar. Como era a Carolina aqui no dia a dia? Ela trabalhava bastante, de domingo a domingo ela trabalhava. Ela saia às 5 horas da manhã, voltava às 8 horas da noite. Mal saia assim para a rua, para a porta. Não ficava muito. Ficava presa dentro de casa. Aí às vezes que ela saía, passeava com a filha. Inclusive ontem, parecia que ela estava dando despedida para a filha. Saiu, levou a filha num ponto para ir para a escola, passeou com o meu sobrinho, passeou com a filha dela. E estava feliz, porque ela ia para Pernambuco, dizendo que ia ver o pai, ver a avó. Para a avó, que ela disse que se ela não fosse ver a avó, a avó ia morrer, ela não ia ver a avó. E acabou que a morte foi ela, né? Sara, muito obrigado. A senhora Neto também. E essa família maravilhosa, que fez o máximo, se dedicou o máximo para dar atenção a uma pessoa que pedia socorro. Uma só não, três. A Ana Carla, a Caroline e também a garotinha de 6 anos de idade, Mariana. Obrigada, Marcos, pelas informações. Gente, eu vou precisar mudar de assunto.